Desde segunda-feira está aberto o período de inscrições para diversos cursos de especialização e MBAs aqui na UPF. Bom, o acesso ao conteúdo, as datas, documentações, orientações, tudo isso você encontra no portal da UPF, o endereço é upf.br, mas a gente convidou a professora Dirce, coordenadora da divisão de pós-graduação Lato Senso, para falar sobre o assunto. Professora, seja bem-vinda à UPF TV, e a gente quer começar lhe perguntando sobre números. Quantos cursos estão sendo ofertados nesse momento? Olá, Thais, obrigada pelo convite para estar aqui. Nós temos 43 cursos sendo oferecidos na campanha 2018, primeiro e segundo semestre. Desses 43, 10 são primeiras edições, com algumas novidades que os colegas estão propondo, e 33 são reedições. Então, nós temos cursos, por exemplo, que já está na 18ª edição, e aí está oferecendo nova turma. O que comprova a aceitação do mercado para esses cursos e também a excelência daquilo que é oferecido. Sim, como diz o nosso mote de campanha, múltiplos caminhos e novas conquistas. O selo da UPF ainda é um grande diferencial nos cursos de especialização e MBAs. Bom, praticamente todas as unidades acadêmicas, quase todas as unidades aqui da UPF estão oferecendo. Então, eles são em quais áreas, professora Dirce? Nós temos 9 das nossas 12 unidades que estão oferecendo. Então, estamos na Faculdade de Artes e Comunicação, na Faculdade de Educação, Direito, não só aqui em Passo Fundo, mas também nos camp, na estrutura multicamp. Faculdade de Economia, Ciências Econômicas Administrativas e Contábeis, Engenharia e Arquitetura, Educação Física e Fisioterapia, Instituto de Ciências Biológicas, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e a Faculdade de Odontologia. Estudar em uma instituição que está prestes a completar 50 anos, de alguma forma, pesa positivamente no currículo. Com certeza, pesa positivamente e a gente costuma dizer, né, Thais, que a especialização, ela faz esse diferencial porque o aluno, ele já está no mercado de trabalho, fazendo as suas atividades de rotina e tem alguns desafios que, às vezes, o dia a dia nos exige repensar. Então, nós costumamos dizer, venha para a UPF, que nós temos um quadro excelente de professores, mestres e doutores dos nossos cursos para ajudar você a ter uma resposta para você poder devolver lá no teu mercado de trabalho. Por falar em mercado de trabalho, professora Dirce, a gente ainda vive um período de restrição, de dificuldade econômica. A qualificação é hoje o diferencial do trabalhador? Ah, sem dúvida, sem dúvida, porque, como eu falei antes, né, à medida em que as coisas vão acontecendo no nosso dia a dia, a gente vai sendo desafiados a dar respostas que antes acreditávamos que tínhamos todas. Hoje, com a comunicação fluindo da forma como ela está fluindo, às vezes a gente não consegue ter uma resposta imediata. O estudo, o estudo permanente, faz parte da vida de qualquer profissional. Antigamente, era só para algumas profissões que o profissional precisava ficar se atualizando. Isso agora acontece com todo mundo. Com todas as... E a toda hora, exatamente. Bom, professora Dirce, a gente quer o serviço aí, exatamente, de até quando a comunidade pode fazer as inscrições, quando iniciam as aulas, a duração desses cursos. Sim. A duração média dos cursos é um ano e meio, né, são 18 meses, alguns específicos, como na odontologia, eles têm 24 meses. As inscrições, esse ano a gente está fazendo uma novidade, nós sempre começávamos no início do ano. Agora antecipamos, né, como você falou na abertura, desde o dia 11 de dezembro estamos com elas abertas e vamos até o dia 18 de março. E a previsão do nosso início de aulas, então, é o dia 13 de abril. Perfeito. O portal da UPF é a principal referência para quem quer informações. Com certeza. A sugestão, então, é o www.upf.br barra ensino. Você vai entrar nesse link, vai ter todos os cursos de graduação e logo abaixo aparecem as especializações e as áreas específicas com os contatos das unidades, que as pessoas podem fazer contato se tiver interesse. Perfeito. Obrigada, professora Dirce. Sucesso em mais essa edição da pós-graduação. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.